Uma maneira da campanha da fronteira Atrasar uma garfoneira pra quem vive no rigor Ou pouco importa se a serrana de saneira Se levanta a polvadeira nos fandongos do interior E o índio velho das manhecas cadejada Que recorda as envernadas sobre o primo companheiro Baila entretido nos encontros da patroa E acha a vida muito boa vadeirando do terreiro Uma bailanta sem baleira vira em nada É uma estança sem egoada, meu patrão É rodeio sem ginechada, meu amigo Caucho sem chimarrão Mas quando toca uma maneira da cordona A alma fica redondona, meu irmão E a peonada sem baleira vai pra sala E já começa o calorão Olha a camisa, toma um golo e mete xixo Saindo a rouca, rapixo caprichando na figura Pois a vaneira tem a sina desse assunto Que levanta até defunto pra bailar nascer fundo Quando o raideiro puxa firme, muito a passo faz roncar algum compasso Já correva nas ilheiras Os menos brutos vão sentar a cada lado E o baguar mais irritado grita Uma bailanta sem baleira vira em nada É uma estança sem egoada, meu patrão É rodeio sem ginechada, meu amigo Caucho sem chimarrão Mas quando toca uma maneira da cordona A alma fica redondona, meu irmão E a peonada sem baleira vai pra sala E já começa o calorão Ha ha, que calorão Vai encerrando o gaitão, né? Ainda não, 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 não